Cara, que introdução que eu faço, mano. Todo dia é a mesma coisa, velho. Isso aí enjoa, velho. Fica meio estranho, tipo... Fala aí, pessoal. Todo dia é a mesma coisa e enjoa, velho. Hum, o que será que eu posso fazer dessa vez? Hum, já sei. Tive uma ideia. Fala, pessoal. Beleza. Aqui quem fala é o Willy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu Deus. Aqui quem fala é o Willy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Willy. Sejam bem-vindos a episódio 154 da nossa série de Minecraft Survival. Ô, Gugu, dá uma ajeitada na estrela do Tô Lí porque tá meio desregulado, hein? E, pessoal, o que nós iremos estar fazendo nesse nosso episódio de hoje, cara? Como sempre, de padrão, nós iremos terminar os nossos projetos inacabados aqui na cena. E, bom, neste caso mais em específico, um desses nossos projetos, cara, é o nosso projeto na farm de gelo. Bom, há um tempo atrás aí eu passei pra vocês aí dois episódios trabalhando na nossa máquina produtora de gelo instantânea. Inclusive, por sinal, o cara teve até poucas views em comparações a outros episódios, galera. Mas um resumo rápido, cara, é que nós fizemos uma máquina produtora de gelo instantânea aqui no Minecraft. Sim, cara, essa máquina é quase que instantânea. E, bom, como que é o funcionamento dessa máquina aqui? Ela é muito fácil. Basicamente, nós temos aqui algumas armaduras aqui, utilizando aquele passo gelado. Onde nós temos essa máquina voadora que carrega todos os armor stands com os espaços gelados até chegar ao outro lado. Chegando no outro lado, esses espaços gelados vão criar ao longo do caminho vários gelos temporários, cara. E através desses gelos temporários, o jogo vai estar criando vários pedacinhos de gelo espalhados aqui pelo nosso cubo, né? Pelo nosso quadradão gigante de água. E, velho, o mais legal é que com isso a gente consegue estar tendo uma produção de gelo quase que, sei lá, 5, 10 vezes mais rápida, velho. Muito mais rápido que uma máquina convencional de gelo aqui no Minecraft. Um exemplo disso, cara, é que em uma hora nós conseguimos esse tanto de gelo que vocês estão vendo aqui, mano. É tipo assim, é gelo pra caramba, velho. Mas e aí que tá, cara? Olha só como é que tá a nossa situação. Se a gente quiser coletar gelo, a gente vai ter descendo essa caverna toda cheia de bicho aqui dentro. Olha aqui, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não deu o B. 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 Deu de baixo, cara. E é exatamente isso que o cara tá trabalhando neste episódio de hoje. Bom, a minha ideia, pessoal, neste episódio de hoje é simplesmente fazer uma sala de coleta para a nossa farm de gelo. Mas antes de fazer tudo isso, o cara vai precisar guardar todo o gelo que a gente fabricou, porque senão não vai ter espaço pra gente começar a trabalhar lá dentro, né? E neste caso, mas em específico, a gente tem muito gelo. Então provavelmente a primeira coleta vai dar, tipo, um, dois, três, quatro baús de gelo. O cara é todo lotado de gelo. Então com certeza vai dar muita coisa. Vou até botar mais um aqui de reserva, né? Vai aqui, vai aqui, vai, né? Tá, a parada vai ser o seguinte. Antes de nós começarmos a trabalhar em todo o layout da nossa sala coletora de gelo, eu vou precisar tá removendo toda essa camada de gelo que a gente conseguiu produzir aqui, pessoal. Só que antes de fazer isso, eu preciso tá matando todos esses mobs que estão aqui embaixo, porque eles com certeza vão atrapalhar a gente. Então simplesmente essa aqui vai ser a nossa ideia inicial. Vamos então matar todos esses mobs aqui, pessoal, e coletar todo esse gelo que nós fabricamos. Bom, galera, limpeza já finalizada. Já coletei todos os gelos que nossa farm havia farmado, né? Nossa farm havia farmado? Acho que se o pessoal pegar meus vídeos aí, cara, vai fazer um compilado de subir pra cima, descer pra baixo, farm farmado, água líquida, gelo líquido. Deve tá cheio de rataminha aí, espalhada pelo canal, véi. Certo, eu já terminei de guardar aqui todos os nossos blocos de gelo. Nosso próximo passo agora é simplesmente começar a trabalhar na decoração da nossa farm de gelo. Bom, a questão agora é, como eu poderia tá fazendo pra tá decorando a minha farm de gelo, pessoal? Eu tava pensando aqui, como a farm em si é uma farm baseada em gelo, neve, coisas geladas, que tal nós trabalharmos, pessoal, em um tema gelado utilizando aí concreto branco? Então vamos pegar aqui muita areia e bastante cascalho pra nós fazermos o nosso concreto branco. Aproveitar aqui que eu coletei bastante cascalho nos episódios passados, né, então com certeza vai dar pra fazer muita coisa, velho. Ixi, deu pra caramba aqui, hein? Vamos colocar aqui a nossa areia e aqui o nosso cascalho. Bora pegar aqui a ender chest e o resto do material. Aqui, ó, um pouco de gelo compactado, cara, pra dar um contraste com branco e azul claro. Acho que vai ficar bem bacana mesmo. Então eu já vou pegar aqui uma grande quantidade, porque lá, como o salão é muito grande, acho que vai gastar pra caramba, velho. Então, acho que aqui tá bom. Vamos colocar tudo aqui dentro agora. Perfeito. Ah, outro bloco também que eu acho que vai ficar muito bacana lá, cara, vai ser o nosso bloco de polichet... Da, right? Polichet, da, right? Porque ele é um bloco branco com alguns pontinhos pretos, senão acho que vai dar um detalhe bem bacana lá pra nossa construção, né? Eu não sei, cara, eu vou ter que testar ainda pra ver se fica legal, beleza, se não ficou, chilei. O que você fala agora termina com E, E de G, Q, T, B. Vamos aproveitar aqui o caminho da farm de cogumelo pra chegar lá no salão da Mob Trap. Porque vai ser exatamente aqui que eu vou tá coletando o Boni Meal pra tá atingindo o nosso concreto para concreto branco, né? Deixa eu pegar aqui um pouco de osso, cara. Pegar um osso, mano. Como assim, velho? E, e... E vamos converter isso aqui tudo em concreto branco. White, concreto, powder. Bora botar aqui dentro. Show de bola. Perfeito. A única coisa que falta a gente fazer agora é converter o nosso pó de concreto branco em concreto sólido. Visto que a construção vai ser toda feita de concreto sólido, né? Vamos então passar aqui na nossa farm de concreto, cara, pra gente converter isso aqui tudo em concreto rígido. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um pouco aqui. Beleza. Vamos colocar aqui agora todos dentro do nosso dropper. Não vai caber, então vamos colocar no depósito lá em cima. Aqui. Beleza. E o procedimento agora é muito fácil. Nós iremos simplesmente colocar o nosso bloco na segunda mão. Iremos pegar aqui agora a nossa picareta, cara. E iremos colocar ela aqui na nossa máquina. E nós iremos conseguir quebrar esse concreto e transformar ele em concreto sólido, cara. De uma forma bem mais rápida, automática. Então, pessoal, é isso aí. Vou converter todo o nosso pó de concreto em concreto sólido. Daí eu volto com vocês pra gente iniciar a decoração da nossa farm de gelo. Então, galera, é isso aí. Bora lá. Bom, galera, estou aqui de volta. Já terminei de coletar todos os nossos blocos de concreto branco. Nosso próximo passo agora é simplesmente começar a fazer toda a decoração da nossa farm de gelo. Então, galerinha, é isso aí. Vamos lá. Então tá. Qual que vai ser a minha ideia para o nosso centro de coleta de gelo? Bom, a minha ideia é a seguinte. Eu penso em fazer algo totalmente isolado da superfície. Como se eu não precisasse ir lá pra cima pra estar ativando a farm e fazendo outras coisas. Ou seja, nós iremos ter o nosso portal pra acessar a farm de gelo aqui pela parte de baixo. E também ter a nossa sala de baús pra coletar todos os gelos também pela parte de baixo. Willsie, pera lá. Como é que você vai coletar o gelo se a farm não coleta gelo? Ah, é aí que tá, cara. Eu tive a ideia de um sistema aqui muito bacana que vai coletar esse gelo automaticamente enquanto a gente vai farmando essa bagacinha. E bom, qual que vai ser a minha ideia? Eu vou estar fazendo um botão onde nós iremos apertar pra poder ligar a farm. E depois que nós apertamos esse botão, cara, nós iremos sair andando aqui com o minecart. Iremos dar picaretada aqui em tudo, pessoal. E o gelo vai cair no chão. E depois que todo esse gelo cair no chão, o cara vai ter o minecart aqui embaixo. Que vai passar coletando todo esse gelo e vai estocar ele automaticamente em um baú. E com isso, nossa farm será separada em três partes. Sendo a primeira parte, a parte de produção de gelo. A segunda parte, a parte de coleta de gelo. E a terceira parte, a parte que nós iremos realocar todo o gelo coletado. Então tá, espero que vocês tenham compreendido aí qual que vai ser a minha ideia pra nossa sala coletora de gelo. Muito top, cara, bolada. Que isso aqui vai ficar muito bom. Mas o nosso primeiro passo é decidir onde nós iremos montar o nosso portal. Eu tava pensando em fazer a seguinte coisa, cara. O portal de um lado e a parte de desligar a farm e de coletar os materiais do outro. Como a parte que liga a farm está deste lado aqui, que tem essa alavanca. Eu acho que aqui pode ser o lado ideal pra estar ativando a farm e guardando todos os gelos, né, galerinha? Então provavelmente essa aqui, pessoal, vai ser a minha ideia, a ideia que eu vou colocar em prática pra todo o nosso sistema. Então tá, como aqui vai ser a hora que nós iremos começar a construir o nosso portal, né? Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, começar a decoração principal. Daí eu volto com vocês pra mostrar como que tá ficando o resultado de tudo. Então, galerinha, é isso aí. Vamos lá! Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, né, eu vou abrir aqui um espaço, né, eu vou abrir aqui um espaço, né? Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, né? Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, né? Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, né? Daí, cara, eu vou abrir aqui um espaço, né? A CIDADE NO BRASIL Então tá, já terminei de fazer toda a estrutura base lá da nossa farm de gelo. Nosso próximo passo agora é reunir todos os materiais necessários para fazer o nosso sistema de coleta de gelo. E bom, a minha ideia é muito simples. Nós iremos ter basicamente uma fileira enorme de funis onde todos os manicarts irão passar e depositar os respectivos gelos coletados. E com isso nós iremos fazer uma grande plataforma que irá preenchendo todo esse espaço aqui no chão com trilhos. Afim de que o manicart possa passar coletando todo o nosso gelo. Só que tem um pequeno porém, pessoal. Esse chão nosso aqui, ele é muito grande. Então com certeza nós iremos gastar uma grande quantidade de trilhos. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu vou fazer aqui um corredor com 4 trilhos. Sendo esses 4 trilhos para apenas um manicart. Eu acho que durante o funcionamento da farm, isso aqui já seja mais que o suficiente para a gente. Então pessoal, é isso aí. Vamos terminar de colocar aqui todos os nossos trilhos. Pois ainda nós temos muito trabalho pela frente. Pessoal, a parada é o seguinte. Infelizmente o vídeo ficou muito grande. E eu não consegui editar todo o vídeo a tempo para passar aqui para vocês o episódio que eu preciso postar já já aqui no canal. Então a continuação desse episódio vai ficar aí, pessoal, para o próximo episódio. Se tem uma coisa que eu odeio é fazer divisões de episódios, cara. Para mim, aquele episódio tem que ser um episódio especial para tudo ficar completinho. Mas infelizmente, ou eu posto esse episódio agora para vocês, ou então fica para outro dia. E eu sei que vocês não querem isso. Então fique ligado que eu posso estar postando a continuação aí, pessoal, ao longo da semana. Então, galera, é isso aí. Se inscreve no canal, deixe seu like. E o mais importante, comente para deixar sua sugestão. Então pessoal, valeu, demais e fui!